Jabá, eu queria muito falar de Jabá hoje, porque Jabá é um assunto importante, no qual a gente não entrou na última conversa, e que é um assunto que eu acho que... Eu acho que o Marcos fez uma pergunta muito interessante, mas a gente respondeu. Não, em suma, eu já quero complementar com outra pergunta, a questão da execução. Eu sei que há uma cobrança em cima da execução, mas me parece, por exemplo, como o ECAD foi recentemente sentenciado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em função de uma cobrança de uma loja que ia lá, uma loja de CDs, e estava recolhendo pela execução, porque botava as músicas. É porque é tão contracesto, porque o cara está... Não, mas aí... Não, só uma, deixa eu concluir. Porque é a causa e efeito daquilo, uma do negócio da loja e uma do negócio do artista. O cara está no lugar, ele precisa ouvir, ele precisa saber o que ele vai conhecer. Eu cresci assim, e eu não conhecia... Não, não, não sai nada. A questão é transformar em momentos da internet. Por exemplo, o artista vai lá e monta a sua página, a sua homepage, para vender o seu trabalho, para dar um onde remunerado, enfim, tal, que eu acho que esse tem que ser o caminho de... Se instituir uma cultura de consumo de música no Brasil. Se você não cria nada, eu trabalho com informação, eu sei como é que a gente vê a coisa, né? Mas eu acho que assim, mas ao menos dentro... É assim, eu acho que é um mercado que tem que ser regulamentado. E aí eu acho que essas discussões, elas têm... Você furiu muito na Europa, você furiu muito nos Estados Unidos a respeito disso. Aqui ainda é muito caro, mas enfim. E quer dizer, o cara vai lá, o Jean Lofre vai lá, tal, está associado, tal, ou o Daz Aranha monta o seu homepage, vamos vender nossas músicas aqui e tal. A cobrança, eu não digo em cima da venda, do download, mas lá cobrança em cima da execução, por exemplo, o cara vai lá, vai querer ouvir a música, vai ver como é que é e tal, que eu lembro que havia uma discussão nesse sentido. Tá. Primeiro um ponto, né? Que é o primeiro que você falasse da questão de... Pagou lá atrás, tem que pagar de novo. Cada modalidade, cada tipo de utilização é uma modalidade que merece uma licença específica, tá? Então, por exemplo, se a emissora de TV transmite uma música, e eu lá no meu estabelecimento capto essa transmissão, essa programação televisiva, que no caso são inseridas as músicas, eu estou fazendo uma... eu estou captando, então é uma outra utilização da obra, é um outro proveito econômico da obra, então merece uma licença específica, tanto do emissora, quanto do segundo, terceiro e enfim. Tipo... As utilizações subsequentes. Do consultório ou do consultório? Sim, também. Todo estabelecimento comercial, isso já é sua, né, CJ, antiga já. Como você sempre conhece. Mas eu estou aí, depois eu vou contar para lá, tiazinha lá, suas minhas... Mas e o botou, que criou, que tem o dom de criar, foi fácil também. Eu nem preciso pagar suas contas. Assim como o dentista... É, só que quem é... O modo como vocês trabalham não é o criador, e sim... Mas voltando ao tomato, eu acho que é uma questão que eu acho que é muito interessante nessa tua segunda pergunta, é o seguinte, é que, por exemplo, a banda não é autora. São alguns integrantes, alguns integrantes da banda, são os autores das obras, e existem contores que nem são intérpretes, são só autores, compositores que ficam lá na sua casa, fazendo a melodia, a composição, né, da música. Então, assim, para que haja essa liberação, além de aprever essa possibilidade, ele pode ceder, né, existe a sessão. Então, não tem nada que impeça ele de fazer isso, mas deixe que faça regulamentado, informando, previamente, a associação a que eles são feriados e a OECAD. Tá, mas no caso, a cobrança, ela incide sobre a execução, o player, ou sobre o download? Bom, a disponibilidade, a gente vai cobrar do provedor, que está disponibilizando esse material. A confusão ali é da expressão execução. A execução é disponibilizar a música para quem quiser acessar. Mesmo que, no caso, seja o artista, que seja o provedor... E nem se alguém vai lá, linkar e baixar a música, o fato de ela estar disponível no site, já vai ser um tipo de execução pública de música. Aí a gente começa a perceber como a execução pública não depende de público. Isso que eu acho uma coisa meio complicada para entender, é meio... Mas como quando a internet não depende de público, é meio contracente? Não, mas o que é uma... Mas quem está falando que, ah, está na internet, não depende de público, é tudo isso. Vai lá, Muriel. Muriel, pode falar. Eu gostaria, porque eu acho que essa discussão é muito legal, assim, e eu gosto de ver o o funcionamento da moçada, porque todo mundo, com certeza, é capacitado pela vivência que tem para acreditar e vir aqui e dar o seu recado, né? Muitas coisas são disponibilizadas na internet, né? TV LCD, 40 polegadas, e você não consegue ir lá pegar ela, né? Por mais vontade que você tenha. Então eu vejo que quando a... Que quando você fala de criação de música autoral, você vê todo o mercado movimentado. O cara que compra o outdoor, o cara que compra a cerveja, a moça do cachorro quente, as meninas que compram o batom, o cara, quando você vai ver, está lá, não? Existe o movimento no mercado. E o espírito da coisa, o que é? É o autor, é o artista. Ele é que movimenta tudo aquilo. Quando eu sou autor e eu consigo estar na estrada e me beneficiar dos meus cachês, tudo bem. E quando eu não tenho o dom de tocar, eu sou a impossibilidade de viajar e sou autor. Esse é o primeiro ponto. Quando eu me vi nessa condição, eu sou, opa, preciso me organizar, porque recebi alguns recados de associação de aula, você tem alguns retidos de suas músicas do jazamento. Me associei, recebi um formulário com tudo, meu que havia retido, né? São documentos. Então o que é que acontece? Daí, depois de associado, a gente passou a receber mensalmente os nossos direitos autorais como se tivesse regularizado o nosso tempo, que a gente tivesse atualizado no sistema. Então, eu vou conferir meus shows. A gente faz dez shows por mês, oito, eu vou conferir os meus shows no meu contra-cheque. Ali estão exatamente as datas, os locais, e eu acredito que aqueles sejam os valores. Aí passa uma parte de ou você vai fazer uma investigação lá na frente, mas pelo que eu vi, está tudo certo. Mas esse é um caso, Mariel. Esse é um caso. Na verdade, tem algumas questões aí que precisam ser levantadas. A maneira como o ECAD opera, ela é, no Brasil, atualmente, o caso talvez único no mundo. Acho que só o Chile que tem uma legislação igual. Porque, assim, em todos os países do mundo, os órgãos que fazem esse tipo de arrecadação, eles são fiscalizados. No Brasil, a maneira como o ECAD opera, ela não é transparente. E, mais que isso, ela privilegia vários outros tipos de aberrações na arrecadação. Um desses exemplos, por exemplo, é muito legal, muito bacana, mas agora eu vou te dizer assim, por exemplo, a gente tem no Brasil uma vivência criminosa, corrupta de jabá. E a maneira como o ECAD opera privilegia quem investe, às vezes, 100 mil, 200 mil, um milhão, um milhão e meio de reais para que uma música toque em diversas rádios pelo país. Aí o que acontece? O caso, como a gente chama, o tipo de arrecadação, que é para mostrar, gente, as pessoas que investem dinheiro numa ponta, recebem outra. Agora, o compositor que não tem como pagar, esse aí, muitas vezes, ele gera pequenos dividendos que jamais vão chegar até ele. Mas aí que não... É aquele montão. Ô, Jean, mas aí é que vocês não estão chegando. Só para esclarecer aqui, que aí, de repente, o Jean não está chegando, é justamente isso que a gente está querendo esclarecer. E aí eu quero aproveitar a conta aqui e deixar o site do ECAD, que é o www.ecad.org.br. Porque ali as pessoas que devem licenciar o uso da música, elas podem fazer simulações de cálculo. Aqueles autores que, por sua vez, não são filiados e para se filiar é fácil. É só procurar uma das associações hoje, se filiar, está cadastrando as suas obras, enfim. Mas aqui o depoimento do Muriel é muito interessante, porque essa relação, esses valores que o Muriel está recebendo hoje, e não sei os outros compositores também, tem uma outra turma aí que recebe também Santa Catarina, não só por amostragem, mas como distribuição direta. Então, não existe só um tipo de distribuição. A gente tem três tipos de distribuição hoje no Brasil, que são modelos, inclusive, vindos da CISAC, a Confederação Internacional de Sociedades de Autores. E quem determina esse tipo de distribuição são os próprios autores através da sociedade. Então, quem determina, na verdade, o ECAG, ele é administrado pela gestão coletiva. O ECAG não manda em nada, ele só faz o que os autores determinam através da sua associação.